Preciosa ovelha do Senhor Jesus, povo de Deus abençoado, vocês são o corpo de Cristo, graça e paz. Como vocês estão? Você conhece aquela passagem em que Jesus vai na direção dos discípulos, encarando as águas tempestuosas como se fosse uma brisa, quando o barco estava no mar em meio a uma grande tempestade? Meu Senhor Jesus é maravilhoso mesmo. Obrigado Senhor Jesus por me escolher. Está em Mateus 14, mas eu vou ler só o verso 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você está passando por um momento escuro agora? Momento difícil na sua vida? A tempestade está caindo sem trégua e você está tremendo de medo, não sabe o que fazer. Você sente que a qualquer momento vai desabar, que você não vai suportar tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero que saiba que Jesus vê o que você está passando e que ele te ajuda mesmo na hora mais escura da sua vida. Ele fez isso com os seus discípulos numa noite de tempestade no mar da Galileia. Jesus vem andando sobre as águas tempestuosas, andando em cima do problema que ameaçava destruí-los. Jesus é realmente o rei e senhor sobre todas as tempestades. Quando os seus olhos estão no senhor Jesus, embora as tempestades estão se intensificando, parece que o problema, em vez de melhorar, parece que a coisa vai piorando mais ainda, os ventos estão soprando, saiba que você vai ficar acima dos seus problemas e das circunstâncias. Quando você coloca os seus olhos sobre o senhor e decide confiar nele, mesmo no momento das dificuldades, das tempestades, quando as pessoas te perguntarem como é que você está fazendo com tudo isso que está acontecendo, como é que você está lidando com isso, você diz, isso tudo não está acima de mim, porque Deus está acima de tudo, Ele está comigo todo o tempo. Então por isso, meu irmão, não tenha medo. Em qualquer situação que você estiver passando, o Senhor Jesus irá na sua direção, assim como Ele fez com os discípulos, andando sobre as águas, e você vai ouvir a sua voz reconfortante dizendo, tem de bom ânimo, não temas. Meu irmão, ouça nessa tarde, ouça nessa noite, nessa manhã, a hora que você estiver me ouvindo, ouça a voz do Senhor confortando você agora. Não tenha medo, tenha bom ânimo. O Senhor vai te ajudar nessa situação, meu irmão. Mas você precisa colocar os seus olhos em Jesus, como Pedro e os discípulos fizeram também. Quando você coloca os seus olhos nele, e não nas lutas que você está passando, o poder dele se manifesta na sua vida. Sua força aumenta, a sua confiança fica inabalável. Mesmo que as coisas pareçam que não vão dar certo, suas expectativas são de que tudo vai ficar bem, porque todas as coisas vão contribuir para te beneficiar. Agora, para terminar, meu irmão, minha irmã, mesmo durante os momentos em que você tirar os olhos de Jesus, saiba de uma coisa, Ele nunca vai tirar os olhos de você. E quando você clamar a Ele, Ele vai esticar as mãos imediatamente para te segurar e te socorrer. Você não vai sucumbir, saiba disso. Você não vai morrer, você não vai falir. Mesmo quando você não ver nenhuma saída, e parece que vai afundar nas águas, Jesus segura as suas mãos e coloca você de volta para o barco. Como Pedro, você vai sair dessa. Vai se levantar. A mão dele na sua. O impasse será revertido em grande vitória e alegria. Você acredita nisso? Glórias a Deus. Você crer no poder do Senhor Jesus para te salvar disso? Então vamos orar agora. Precioso Pai, eu te dou graças porque o Senhor é bom. Suas misericórdias não têm fim. Eu te peço agora, Pai, ajuda essa pessoa que está me ouvindo nesse devocional, que está acreditando nessa mensagem bíblica. Livra ela, Senhor, nesse momento difícil. Conforta, Pai. E coloca de pé também. Que venha a cura, que venha a restauração, que venha a libertação, que venha o momento da alegria, da celebração. Porque o Senhor é um Deus de vitória. É um Deus poderoso. Tem controle sobre todas as tempestades. E sobre o mar também. Meu Pai querido, eu oro por essa pessoa. E eu já te agradeço pelo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém.